Salve Amazônia, coisa boa, é Dilson Moreno em live, e o Boto, para ser a noite de lua, e o Brega na vida. Parapará, parapá, paraparapá, Parará, pará, pará, parará Parará, pará, pará, parará Parará, pará, pará Pará, pará, pará Pará, pará, pará Pará, pará, pará Foi noite de lua, festa, maré cheia Maria, eu Na beira do rio perdi meu amor Maria, menina, donzela, faceira Maria, eu Nessa sexta-feira deu ponto senhor Passou O cara vestido de branco bonito Pela tela dela, ela e feitiçou Maria, menina, donzela, faceira Dançou de primeira Foi ponto senhor 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 Oh, oh, oh Pará, pará, pará 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 No dia seguinte sem saber de nada Senheira, nem pera do que se passou Chorando me disse, amor, eu fiz besteira Não foi nada disso, foi boto o senhor Passou um cara vestido de branco bonito Pela tela dela, ele a enfeiteceu Maria, menina, dozena faceira Dançou de primeira Foi boto o senhor 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 É isso aí, o boto continua soco É, cuidado com tudo Foi noite de lua, festa, maré cheia Na beira do rio perdi meu amor Maria, menina, dozena faceira Passou Foi boto o senhor Foi boto o senhor Cuidado com o boto que o boto te pega Te pega dali, te pega de lá Cuidado com o boto que o boto te pega Te pega dali, te pega de lá Lá, 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 lá Uhul E o balanço quente do Pará É o balanço que cada paraense tem O sangue, bregueiro que somos Uhul E agora o brega, patrimônio Cultural e material do estado do Pará Vem dançar meu ritmo Te quero comigo aqui Meu todo porque te chama louco por ti Nesse balanço quero te conquistar Vem dançar, vem dançar Vem dançar comigo amor Comigo Encosta o teu corpo em mim E deixa o ritmo levar Vem comigo Nesse balanço quente Eu sei que vou te conquistar Dance comigo Segura a minha mão Vem comigo Rebestir Quero ver você no balanço No balanço gostoso, caliente, sensual No balanço quente, capa central Segura a minha mão Vem comigo Vai e vem No balanço quente, meu bem É muito gostoso Você vai se apaixonar É No balanço quente do Pará No balanço quente do Pará No balanço quente do Pará Encosta o teu corpo em mim E deixa o ritmo levar Vem comigo Nesse balanço quente do Pará Eu sei que vou te conquistar Dance comigo É Segura a minha mão Vem comigo Rebestir É Quero ver você no balanço No balanço gostoso, caliente, sensual É No balanço quente do Pará Segura a minha mão Vem comigo Vai e vem No balanço quente, meu bem É muito gostoso Você vai se apaixonar É No balanço quente do Pará 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 As portas estão fechadas, mas o coração tá aberto E a chave perdida vai ser encontrada agora Porque chegou a hora de você dizer pra alguém Acabou Acabou Já faz tanto tempo que você se foi Mas ainda sinto sua falta e fim Porque não consigo te esquecer Oh, baby Oh, baby Você ficou presa no meu coração Eu preciso Eu preciso te esquecer Encontrar Encontrar alguém que ocupe o teu lugar E me faça te esquecer e superar Essa dor que queima o meu coração Precisa 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 Eu preciso te esquecer Oh, baby Precisa 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 Não Não vale a pena Eu preciso te esquecer Eu preciso Eu preciso te esquecer Não vale a pena Eu preciso te esquecer 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 Oh, oh Vamos nessa Vamos nessa Vamos nessa Vamos nessa Vamos nessa Vem pra cá Vamos nessa, vamos nessa, vamos nessa Vamos nessa, vem lançar Vem, hoje é domingo, meu amor O dia tá gostoso, vamos se pegar Edilson Moreno Não, não me deixe só, a vida não tá fácil, meu amor, tá um nó Você é minha princesa, eu sou teu príncipe rei A gente tá junto, então vamos juntos Nessa vida solta, eu e você, meu bem Não me deixe só, princesa Não me deixe só, princesa É pra você ver, meu amor Que tá aí assistindo Bora, morena Do coração, sinto que ele vai parar Se você se for de mim E os meus olhos jamais irão olhar Algo tão lindo assim E meu sorriso de saudade vai chorar Se você de mim fugir E a minha boca jamais irá provar Lábios tão doces assim como o seu Se eu, meu amor, procurei entender Eu sei o teu amor, não sei viver Se eu teus olhos para me olhar Se eu teus olhos para me olhar Se eu teus olhos para me olhar Se eu teus olhos para me beijar Se eu teus tiros para me enlouquecer Se eu teus braços para me abraçar Se eu teus olhos para me enlouquecer Se eu teus olhos para me amar Não me deixe só, princesa Não me deixe só Eu te quero muito Não me deixe só, princesa Não me deixe só, princesa Meu amor, procure entender Sem o teu amor, não sei viver Sem teus olhos para me olhar Sem a boca para me beijar Sem teu cheiro pra me enlouquecer Sem teus braços pra me abraçar Sem teu corpo pra me dar prazer Sem você amor pra me amar Não me deixe só, princesa Não me deixe só Eu te quero muito Não me deixe só, princesa Não me deixe só Eu te quero, te quero, te quero Não me deixe só, princesa Não me deixe só A vida é fé A vida é movimento A vida é elemento O brega é nosso Você é do brega Tá na nossa veia de paraense Meu amor Não me deixe por favor Vem viver o nosso sonho Nosso sonho de amor Sem você Eu sei que vou chorar Sei que você ainda me ama Só não quer me perdoar Meu amor Não me deixe por favor Vem viver o nosso sonho Nosso sonho de amor Sem você Eu sei que vou chorar Sei que você ainda me ama Só não quer me perdoar Sei que te vi De que você sofrer Mas peço teu perdão Sem você não se viver Sinta o corpo quente Pra me aquecer Eu sei que vou morrer Eu sei que vou morrer Lembra dos momentos De felicidade Quando nosso amor incide A capacidade Sei que essa chama Não se apagou Vamos tentar juntos Acender o nosso amor Nosso amor Inapagável É Jamais se apagará Enquanto a gente Vem beijando na boca Sentindo o sabão do outro Meu amor Me dê um beijo na boca O bagulho não vá, meu bem Você é a coisa mais louca Quero tudo outra vez A minha vida é tão vazia Sem você eu não sei viver Devolva minha alegria Quero meu sol brilhando Outra vez Minha vida Minha vida Não podes me deixar Sem você nada sou Pararapá 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 Meu pará Uhul Que maravilha Cantar Uhul Tchum Que maravilha Mais um dia de alegria Mais um dia de entrega Mais um dia de festa Mais um dia de canto De dança De saudade E por falar em saudade Nós estamos aí na semana Em que o brega virou É patrimônio imaterial e cultural E a gente está no brega Muito por conta desse cara Que a gente vai homenagear agora Ele pra mim É o rei do brega Da amazônia É Roberto Vilar Saravá Amém Axé Grande Grande compositor Grande figura Hoje está No mundo gospel Mas deixou sua contribuição Com certeza Para a cultura do Pará Roberto Vilar Sempre será exaltado Um beijo no teu coração Meu irmão Uhul Sobre o brilho da lua Quero te namorar É noite de lua cheia Minha sereia Minha sereia A praia estava a desertar A lua a brilhar Mais ondas molhando o teu corpo Minha sereia Minha sereia É clima tropical Manchete de jornal É vento tropical Tem fotos no jornal É clima tropical Manchete de jornal É vento tropical Tem fotos no jornal Namorei uma sereia Namorei uma sereia Na noite de lua cheia Namorei uma sereia Na noite de lua cheia Roberto Vilar Sobre o brilho da lua Quero te namorar É noite de lua cheia Minha sereia Minha sereia Minha sereia Minha sereia Manchete de jornal É vento tropical Tem fotos no jornal Namorei uma sereia Na noite de lua cheia 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 Bora, bora! Roberto Vila, muito mais vai rolar O rei do brega do Pará Agora eu sei, agora eu sei Você é bregueiro Agora eu sei, 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 sei Agora eu sei Que todo teu amor pra você Eu me entreguei, o amor é meu, hein? Se eu lhe dei, tem, tem, tem Se eu lhe dei Todo meu coração pra você Se eu lhe dei Se eu lhe dei, tem, tem, tem Se eu lhe dei Todo meu coração pra você Se eu lhe dei Bora, bora, bora É brega na veia Agora é disso, moreno Não chora É pra dançar e cantar e recordar Não me faças mal Por que eu quero, por que eu quero você Jamais pensei em te pedir Eu amo você Ê, ê, ê woulda, cê, ê Ê, 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 ê atau Agora eu sei, 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 sei Agora eu sei Que todo meu amor pra você Se eu lhe dei, 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 dei Se eu lhe dei Todo meu coração pra você Se eu lhe dei Meu coração é teu, meu coração é teu Agora eu sei, sei, sei Agora eu sei Que todo meu amor pra você Eu entreguei pra você também Se eu lhe dei, 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 dei Se eu lhe dei Todo meu coração pra você Se eu lhe dei Vai, Roberto, Roberto, Roberto Vila Isso jamais você esquecerá Enquanto o brega rolar na Amazônia Vai, vai, bicho Alô, menina, alô, menino Vai Eu vou cantar só um pedaço dessa Não sei se eu lhe dou toda, mas olha É que eu parei de tomar um mais lindo Se eu bebo todas é porque tenho dinheiro Sou papodinho e não é da conta de ninguém Gasson, traz mais um copo Que é aqui pro meu companheiro Alô, Gasson, traz uma cerveja Que eu vou beber o dia inteiro Se eu cair aqui no cebá Por favor, me deite no chão Sou um profissional papodinho De carteira na mão Alô, Gasson, traz uma cerveja Eu quero afogar essa paixão Sou um profissional papodinho De carteira na mão Alô, Gasson, traz uma cerveja Eu quero afogar essa paixão Pode tomar uma agora aí Se você estiver comemorando Vou comemorar também Tenho dinheiro Sou papodinho e não é da conta de ninguém Gasson, traz mais um copo Que é aqui pro meu companheiro Alô, Gasson, traz uma cerveja Que eu vou beber o dia inteiro Se eu cair aqui no cebá Por favor, me deite no chão Sou um profissional papodinho De carteira na mão Alô, Gasson, traz uma cerveja Eu quero afogar essa paixão Sou um profissional papodinho De carteira na mão Alô, Gasson, traz uma cerveja Eu quero afogar essa paixão Eu bebo sim Estou vivendo Tem gente que não bebe Está morrendo Eu bebo sim Eu bebo sim Estou vivendo Estou vivendo Alô, Gasson, traz uma cerveja Eu quero afogar essa paixão Bora, bora, bora Isso é brega do irmão Ontem, hoje e agora O que é que vem agora? Se tem papodinho, tem papodinha também Porque mulher também nega, né? Todo final de semana eu saio com ela Pra beber no bar Chego, peço uma cerveja Ela pede um copo, não quer mais parar Todo final de semana eu saio com ela Pra beber no bar Chego, peço uma cerveja Ela pede um copo, não quer mais parar Às vezes fico invocado Ela bebe mais do que eu Papodinha sei que ela é Ah, eu amo essa mulher, papudinha, sei que ela é Ah, eu amo essa mulher, papudinha, sei que ela é Mas eu amo essa mulher, papudinha, sei que ela é Mas eu amo essa mulher A gente bebe junto, se diverte, se namora É isso aí Todo final de semana eu saio com ela pra beber no bar Chego, peço uma cerveja, ela pede um copo, não quer mais parar Todo final de semana eu saio com ela pra beber no bar Chego, peço uma cerveja, ela pede um copo, não quer mais parar Às vezes eu fico admirado, ela bebe mais do que eu E eu sou o rei dos papudinhos, papudinha, ela é, todas ela bebeu E eu sou o rei dos papudinhos, papudinha, ela é, bebe mais do que eu E eu sou o rei dos papudinhos, papudinho ela é, todas elas bebem E eu sou o rei dos papudinhos, papudinho ela é, bebe mais do que eu Papudinha sei que ela é, ah eu amo essa mulher Papudinha sei que ela é, ah eu amo essa mulher Papudinha sei que ela é, ah eu amo essa mulher Papudinha sei que ela é, ah eu amo essa mulher Uh! 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 Vai! Roberto! Viva! Uh! 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 Se hoje eu bebo, meu amor, eu sei por quê Se eu bebo tanto, é por causa de você Se hoje eu bebo, meu amor, eu sei por quê Se eu bebo tanto, é por causa de você Graçom pra mais uma cerveja, eu quero essa mágoa afogar Não importa quem vai pagar a despesa, eu quero é me embriagar Pra cá, se eu não posso voltar sozinho Por quê? Estão me chamando já de papudinho Se hoje eu bebo, meu amor, eu sei por quê Se eu bebo tanto, é por causa de você Se hoje eu bebo, meu amor, eu sei por quê Se eu bebo tanto, é por causa de você Se eu bebo tanto, é por causa de você Se eu bebo tanto, é por causa de você Uh! Uh! Meu amor, eu bebo, mas é de alegria, de saudade É, de contentamento Se hoje eu bebo, meu amor, eu sei por quê Se eu bebo tanto, é por causa de você Se hoje eu bebo, meu amor, eu sei por quê Se eu bebo tanto, é por causa de você Garçom, traz mais uma cerveja Que eu quero minha mágoa afogar Não importa quem vai pagar a despesa Eu quero é me embriagar Pra cá, se eu não posso voltar sozinho Estão me chamando já de papudinho Pra cá, se eu não posso voltar sozinho Por quê? Estão me chamando rei dos papudinhos Se hoje eu bebo, meu amor, eu sei por quê Se eu bebo tanto, é por causa de você Se eu bebo tanto, é por causa de você Se eu bebo tanto, é por causa de você Se eu bebo tanto, é por causa de você Uh! Roberto Vila! Grande estrela do Pará Inspiração pra nós bregueiros aqui dessa geração dos anos de 90 Um cara que representou e vai representar sempre Mesmo onde ele estiver Mas o legado, o legado dele tá aí Vamos tocar a saideira hoje, hein? A saideira de agora, pra você que tá em casa curtindo Pra você que tá assistindo Edilson Moreno, nunca tinha visto Tá aqui, sou eu Quem é? Vem, vem Se você quiser pedir alguém em casamento também Tá na semana, tá noivo Essa música é muito propícia, tá? O nome dela é Vem Pra você que quer alguém de verdade Vem, eu quero dividir a vida com você Vem, você é meu primeiro e verdadeiro amor Vem, de corpo, alma, inteira, mente e coração Vem, vem Vem, vencei a minha luz e o céu Vencei a minha terra e o ar Me dá uma chance, amor Pra mostrar o quanto eu te amo Pra mostrar o quanto eu te quero bem Amor, eu te amarei a vida inteira Só quero uma chance, amor Pra mostrar o quanto eu te amo Pra mostrar o quanto eu te amo Vem, vem, vem Vem, eu quero dividir a vida com você Vem, vem, vem Vem, vem Você é meu primeiro e verdadeiro amor Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem, vem De corpo, alma, inteira, mente e coração Vem, vem Pra te convencer que eu te amo Vem, pra sempre te amarei Vem, vem Vem, vem Vem, me dá uma chance, amor Pra mostrar o quanto eu te amo Pra mostrar o quanto eu te quero bem Vem, amor Eu te amarei a vida inteira Só quero uma chance, amor Pra te convencer que eu te amo Vem, pra sempre te amarei Vem, eu quero dividir a vida com você Vem Vem Mais uma de amor entre a gente Edilson Moreno, seu cantor Presente